Música Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Adriana Joia Eu sou a Adriana Tavares e começa mais um Fitness e Saúde Estamos cheias de energia E vamos precisar porque a aula de hoje é Cardio Consalto E antes a gente vai fazer um aquecimento, bora para o aquecimento? Música Para o nosso primeiro exercício faremos o agachamento com salto Vamos iniciar, Adri? Isso, inspira, solta o ar Esse exercício é ótimo para trabalhar o fortalecimento de músculos e ossos Isso, muito bem! São três séries de 30 segundos com 10 segundos de intervalo em seu pé Música Música Nos próximos exercícios vão ser saltos para frente e para trás Então começar a Adri? Vamos dar uma impulsão com os braços para frente e para trás Pés paralelos Cuidado com o joelho, ele tem que estar um pouquinho flexionado para a gente evitar lesão Então aproveita e acelera aí o movimento para a gente queimar bastante caloria Esse exercício nós faremos três séries de 30 segundos com 10 segundos de descanso Música Para esse outro exercício faremos prancha, puxando as pernas, tá? Vamos lá, Adri? Isso, ó Inspira, solta o ar, contraia o abdômen É um excelente movimento para a perca calórica e para a região abdominal Isso, vamos acelerar e coloca energia aí Isso, muito bem, Adri? São três séries de 30 segundos com 10 segundos de intervalo Para finalizar o nosso último exercício, giro de pernas com passadas Aí na sua casa você vai precisar de duas cadeiras Aqui a gente está usando esse aparelho, tá bom? Vamos lá, Adri? Posicione-se no meio das cadeiras Vamos girar as pernas Passada, deixa eu sair daqui para ela não me acertar E passou e voltou Isso, Adri, gira as pernas e volta Dá uns saltitos com força aí Esse exercício a gente vai fazer parte interna da coxa A gente vai usar o abdômen também E o cardio, vai lá, acelera, Adri Esse exercício vamos fazer três séries de 30 segundos com 10 segundos de descanso Olha, hoje pegamos pesado com vocês, né? Pessoal aí do estúdio, Alex, Lilia, vocês estão bem? Estão bem, sim E se você aí de casa perdeu alguma coisa na nossa aula Acesse nosso site, a nossa página no Facebook e o canal do YouTube da TVR Não percam! Até a próxima! Até a próxima!